Eu tinha uns 14 pra 15 anos de idade, nós morávamos no norte e eu tava um pouco deprimida, um pouco triste na casa dos meus pais então uma tia minha pediu pra que eu fosse morar com ela e a minha mãe deixou eu lembro que os meus olhinhos até brilharam e eu fui morar com essa tia só que eu morei com ela durante 6 meses e eu dei um pouco de trabalho pra ela em algumas coisas enfim, história pra outro vídeo eu acabei voltando pra casa da minha mãe e como eu tinha começado meu ano letivo lá na cidade da minha tia eu comecei no meio do ano com a minha irmã, que sim, eu tenho uma irmã gêmea e o meu irmão mais velho e quando eu cheguei lá na escola, todo mundo veio me receber muito bem, me tratar muito bem porque a minha irmã gêmea sempre foi muito comunicativa, popular e o meu irmão também então todo mundo esperava a mesma coisa de mim mas eu sempre fui diferente, eu não gostava muito daquilo eu não queria que as pessoas ficassem conversando comigo eu não queria que elas achassem que elas eram minhas amigas o máximo que eu fazia era me limitar a dar um sorriso mas eu achava um absurdo a galera querer ficar no pé, querer ficar de amizadezinha eles não eram meus amigos eu sei, parece meio idiota, mas era o meu jeito de ser eu não me adaptava a todo mundo eu queria ser a diferentona tipo isso, e acabava sendo um pouco escrota com a galera enfim, o tempo foi passando e um dia eu fui na quadra onde meu irmão estava jogando bola com os boyzinhos e quando eu cheguei, eu vi um garoto que aparentemente me chamou a atenção ele era dois anos mais velho do que eu, já estava com 15, ele tinha 17 e ele parecia um pouco diferente, digamos estranho, assim como eu também e ele não me deu muita bola, assim, tal mas aí com uns dias, eu acabei colando com o meu irmão, né todo lugar que meu irmão ia, eu ia também pra estar perto do garoto e de pouco a pouco ele começou a dar uma troca de olhar comigo e aí eu vi que ele era um cara muito bacana e a gente começou a se aproximar e eu vi que ele era muito estudioso, inteligente ele também não tinha muitos amigos ele era brincalhão e só comigo que ele era brincalhão e eu gostava disso, né, dele não ser aberto a todo mundo ele era muito parecido comigo e a gente ficou e cara, a gente ficou, não deu nem uma semana a gente começou a namorar e no que a gente começou a namorar o nosso relacionamento fluía de uma forma muito boa no começo, claro flores e sorrisos era tudo muito divertido mas chegou um determinado ponto da nossa relação que um lado muito sombrio meu começou a governar as minhas atitudes que se chama ciúmes doentio eu comecei com a liberdade que ele me dava a intimidade, sabe mexendo o celular dele aí eu entrava no whatsapp aí eu comecei a ler conversas aí eu comecei a achar ruim que ele respondia a mulheres ele não podia ter amigas eu comecei a deletar todas as meninas das redes sociais dele todas as mulheres dos contatos dele eu comecei a surtar assim com qualquer coisinha era motivo de ciúmes pra vocês terem ideia eu não deixava ele sair de casa eu não sei se eu sinto vergonha ou o que eu sinto quando eu conto isso mas sim, eu não deixava ele sair de casa ele morava ao lado da minha casa então eu sabia quando ele tava em casa ou não e detalhe ele obedecia tudo ele era super bonzinho tudo que eu queria fazer ele deixava porque eu acredito que ele gostava de mim ele queria dar certo comigo então eu acabei ele acabava deixando eu controlar toda a situação ou pra controlar os meus ciúmes não sei mas ele nunca revidava as minhas vontades ele sempre fazia o que eu queria teve um dia que eu saí com a minha mãe como eu disse, a gente mora perto eu encontrei ele na rua com dois amigos eu surtei eu comecei a brigar e mandar ele embora pra casa que tipo, eu não tinha autorizado ele sair e eu era muito possessiva nesse dia minha mãe até tentou me alertar que tava, ó pra eu colocar um limite nesse ciúmes que não tava normal que tava fora do normal que isso não ia ser legal mas você acha que eu dei bola porque minha mãe falou? claro que não eu não conseguia absorver nada do que ela tava me falando eu tava impermeável foi quando aconteceu dele começar a arrumar um serviço ele arrumou um serviço num mercadinho e quando ele me falou eu pirei eu pirei porque pra mim ele ia conversar com outras mulheres ele ia ver outras garotas e tipo, era inaceitável aquela situação de jeito nenhum só que nisso ele bateu o pé e falou que sim né porque ele tinha que começar a trabalhar não tinha como e ele ia mesmo e aquilo foi muito ruim pra nossa relação e pra eu aceitar ele trabalhar no mercado eu falei pra ele provar o amor dele pra mim pra ele fazer uma tatuagem com o meu nome ou que representasse a gente ele foi lá e fez um set romano né que era o dia que a gente tinha se conhecido e também a data do meu aniversário então tipo eu fiquei um pouco mais calma mas não mudei eu tava sempre brigando tava sempre insultando tava sempre reclamando tava sempre proibindo e eu afastei ele de todos os amigos fiz ele sair de todos os grupos do whatsapp eu fiz ele se afastar de todo mundo eu fiz ele excluir tudo que eu queria que ele excluísse e tipo eu sinceramente coloquei todo o meu autoritarismo em cima dele né até que um dia eu acredito que ele não tava mais aguentando por conta dos meus surtos dos meus ciúmes do meu jeito de ser ele claro como qualquer outra pessoa não aguentaria ele decidiu terminar e ele terminou por mensagem e assim foi um baque pra mim porque a gente brigava muito e todas as vezes eu terminava com ele e depois eu arrependi e voltava mas ele nunca tinha terminado comigo ele nunca tinha feito isso então quando ele fez quando ele falou eu sabia que ele tava falando sério que ele não tava falando da boca pra fora que ele tava realmente muito desgastado e bateu o desespero aí eu corri lá na porta da casa dele eram umas duas da tarde tava fazendo um sol de 36 graus eu comecei a me humilhar a ajoelhar a chorar a implorar pra ele voltar comigo e ele ficou ali ele batia o pé que não que tava cansado que não dava e eu prometi que eu ia mudar que eu ia fazer diferente que eu não ia fazer mais nada com ele que tipo que eu ia ter paciência que eu ia diminuir os meus ciúmes a minha possessão a minha obsessão sabe que eu ia me regular eu não sei se foi por pena ou se é porque eu tava me humilhando muito mas ele voltou comigo só que a gente já voltou totalmente diferente eu juro gente eu queria muito ter mudado eu queria mudar eu falei que eu ia mudar comecei a me observar pra mudar e eu tentei eu tentei mas em menos de uma semana ela tava eu de novo aterrorizando a vida dele fazendo a vida dele um inferno pegando no pé dele por causa de qualquer coisinha banal sabe torrando a paciência dele acabando com a saúde mental do cara assim eu era muito pesada eu assumo que eu era muito pesada e dessa vez acabou que ele não terminou comigo ele continuou só que totalmente diferente a gente tava com oito meses de namoro eu ia até a casa dele e ele já não dialogava comigo ele ficava no videogame a mãe dele que dava atenção pra mim ele falava tipo oi e virava a cara ele não tava mais comigo ele só olhava pra mim na hora do sexo e de certa forma aquilo me preenchia eu gostava de estar ali nem que seja pro sexo ele tem eu entendeu então eu acabei que fui vendo observando tudo que tava acontecendo e aquilo claro tava me fazendo mal também até que teve um dia que um garoto da escola ficava tipo me cantando e tal e falou assim pra mim fala pro teu namorado que eu vou lutar por você e eu fiquei toda hum felizinha e falei vou falar pro boy né pra ele ficar com ciúmes pra ele ver que tipo tem outras pessoas também me querendo e na hora que eu falei pra ele pra deixar ele com ciúmes pra ele querer me olhar de novo com o olhar que ele me olhava ele virou com a cara mais tipo de tacho sabe tipo mais de tédio olhou e falou assim ah eu acho que você tem que ir se eu fosse você eu ia lá ficar com ele e tipo ele cara eu surtava eu gritava eu era desesperada eu era eu não consegui falar nada eu só consegui tipo olhar pra situação e eu fui pra casa e fiquei pensando sabe falei cara ele não me ama mais ele mandou uma mensagem inclusive falando que ele não ia mais a minha casa se eu não fosse a casa dele ele não me convidava pras coisas se eu não convidasse ele tipo eu comecei a querer fazer parte da vida dele mas ele já não queria mais que eu fizesse então como ele tentou terminar e eu não deixei ele começou a ter essas atitudes de ser frio e acabar que a hora que eu quisesse uma hora eu ia cansar e ia querer terminar e foi o que ele fez e eu comecei a ver que tipo será que eu amava ele mesmo? será que eu era apaixonada por ele? ou será que eu tinha tanto sentimento de posse que eu tava obcecada por ele e acabava que isso não era amor isso tava sendo doente tava machucando tanto eu quanto ele então eu decidi terminar e foi quando a gente terminou numa boba por whatsapp a gente ficou de boa cada um foi seguir sua vida sabe e eu comecei a analisar um pouco mais o meu próprio comportamento quem eu era o que eu fazia comecei a me ver com outros olhos e comecei a perceber que muito dos meus ciúmes era algo que parece que eu tava colhendo a minha mãe porque a minha mãe eu cresci vendo a minha mãe bater no meu pai minha mãe ela tinha ciúmes de tudo e de todos e ela chegava ao nível de agredir o meu pai então isso poderia acontecer comigo então foi quando eu recorri a um terapeuta comecei a querer tratar os meus traumas pra não repetir o que tava acontecendo depois de um tempo eu cheguei a mandar mensagem pra ele pra pedir perdão né porque era até um exercício da terapia pedir perdão por tudo que eu tinha feito que não foi legal que eu não conseguia controlar as minhas emoções né e ele simplesmente me disse que eu destruí a vida dele que eu acabei com ele e eu acredito que eu realmente fiz isso e por mais que eu tenha pedido perdão a ele eu sinto que ele não me perdoou de verdade hoje ele é casado e um amigo em comum me disse que ele tá com uma mulher muito parecida com como eu era ciumenta briga por qualquer coisinha mas enfim eu espero cura ele eu espero que ele esteja bem que ele se dê bem eu depois que eu comecei a fazer terapia eu comecei a me analisar pra não repetir os meus erros e todos os dias eu estudo pra ser melhor do que eu mesma sou casada há três anos mas eu não permito repetir os erros do meu passado com o meu atual porque eu não quero ser a mesma pessoa que eu fui eu não tenho orgulho de quem eu era e fica um exemplo pra meninas mulheres que são muito ciumentas que são possessivas né pra vocês se tratarem pra vocês fazer terapia porque os ciúmes ele adoece e quando ele adoece ele vai adoecer você, sua alma seu emocional seu espiritual e vai chegar um momento onde você não vai conseguir lidar e não é legal ciúmes em possessão excesso de ciúmes não faz bem pra ninguém nem pra você nem pro seu parceiro e não é normal as mulheres elas tem hábito de normalizar os ciúmes você ciumenta eu sou mesmo eu mando mesmo e isso não é legal e isso pode fazer você acabar perdendo uma pessoa incrível que realmente quer construir uma vida ao teu lado por conta de inseguranças que a gente tem e elas tem cura elas podem ser tratadas Oi Maica Ed tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história exatamente pra falar sobre os ciúmes possessíveis eu achei muito interessante o ponto de vista dessa mulher porque ela foi agressora muitas pessoas vêem ao contrário principalmente aqui no canal onde um homem acaba manipulando o sentimento da mulher e ele começa subir em cima bloquear trancar pregar todo o machismo dele quase que é um cárcere privado o homem faz muito isso com a mulher e eles esquecem muitas pessoas esquecem que o homem também pode ser vítima de muitas mulheres tem muitos homens que não tem domínio próprio dos seus sentimentos que não foi ouvido também dentro de casa que não teve um exemplo de pai e de mãe de empoderamento de força e acaba que eles se tornam dependentes emocionais de mulheres e essas mulheres por terem um pouco mais de voz de autoritarismo até por conta da criação é nítido que ela tava numa repetição de ciclo ela viu a mãe batendo no pai então o que ela ia pregar no namorado dela entendeu daqui a pouco ela ia ser agressora também daqui a pouco ela ia partir pra agressão física também se esse cara tivesse aceitado tudo ele ia ser vítima dela por muito tempo sabe-se lá quanto tempo e se isso um dia teria cura não se avelhice então é muito importante primeiro analisar que isso foi uma repetição de ciclo padrão que tava programada na mente dela desde a infância entender que isso pode ser quebrado entender que o ciúmes não pode ser normalizado a possessão ser obcecado em alguém só te adoece só te atrasa em muitos lados que você poderia tá ocupando a tua mente a tua vida com outras coisas e você tá ocupando em tentar cuidar dos passos que o teu parceiro vai dar pra onde ele vai entendeu e eu sei que tem muitas mulheres que falam ah Paula mas meu marido não é santo meu marido não é isso meu marido não é aquilo eu sou assim porque o meu marido desenvolveu insegurança em mim termina e vai cuidar de você porque aí você já tá dentro de um relacionamento tóxico abusivo de traição e você tá criando um ciclo vicioso onde ele vai trair vai mentir vai te enganar você vai descobrir vai perdoar vai terminar entendeu então gente é muito importante vocês cuidarem da saúde mental de vocês e começarem a olhar pra vocês e não pro parceiro de vocês analisar a sua atitude não ficar analisando a atitude do outro por isso que eu desenvolvi a mentoria o despertar da borboleta ali eu trago vários pilares e várias várias aulas são 24 aulas fora os vídeos bônus onde nós falamos sobre repetição de padrão sobre constelação sobre perdão eu faço meditação guiada que faz você voltar a se olhar com o olhar de mulher né com o olhar de empoderamento então eu te convido a clicar no link da descrição em fazer parte do grupo comprar o curso e fazer parte dessa mentoria que é incrível tá bom eu espero vocês lá na mentoria me manda sua história curta, comenta, compartilha se inscreva um beijo e até o próximo vídeo